Escute, sei que é difícil acreditar quando dizem, sei como se sente, mas eu realmente sei como se sente. Veja, eu estava saindo com alguém em Londres, trabalhávamos no mesmo jornal, mas eu descobri que ele também saia com outra garota, a Sarah, da sessão de produção do 19º andar. Acontece que ele não estava tão apaixonado por mim como eu imaginava. O que quero dizer é, sei como se sente extremamente pequena e insignificante, e como isso dói em lugares que você nem sabia que tinha dentro de você. E não importa quantos cortes de cabelo, quantas academias você frequenta, ou quantas garrafas você toma com suas amigas, você continua deitando na cama todas as noites, repassando todos os detalhes e se pergunta, o que fez de errado, ou como pode ter entendido errado, ou como por aquele momento pensou que era tão feliz, até se convence de que uma hora ele vai perceber e vai bater na sua porta. E depois de tudo, ainda que essa situação dure muito tempo, você vai para um lugar novo, conhece pessoas que te fazem sentir útil de novo, e vai recompondo a sua alma, pedaço a pedaço. E toda aquela confusão, os anos desperdiçados da sua vida, começam a desaparecer. Abertura Canrando Abertura 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 O que é isso?